Música Mano, Kali é um nome tão perfeito, não acha? Que é graças a esse nome que você chega e fala KALICE! Olha a bala! Olha essa bala! Que eu pego o Doc? Peguei! Peguei! Toma! Como você tem tanto poder? Vai fera! Quer outra? Nossa, Lucas! Dá uma nessa frost! Peraí! Uei! Toma! Peguei! Eu deitei! Eu deitei! Mas era Doc! Ele se levantou! Mano, o Doc tá muito mal! Toma! Peguei! Toma! Peguei! Peguei um! Toma! Faca! Dois! Trabalho! Três! A! Que jogado! A! Quem fez o triple kill? Quem fez o triple kill? Ah! Fui eu! Você! Peguei um Peguei outro Ah, mas o cara está enchendo de festa Beleza, você me desafiou, toma, eu aceito o seu desafio Peguei um, droga Deitei um Peguei, vinguei o fússil Peguei, peguei, peguei Nossa, esse cara me assustou pra caralho, se liga Ah não, não mostrou Nossa, que bosta Peguei um cara aqui Peguei Nook Eu sou um fantástico Já ganhei um dia Tá aí dentro, Lucas, cuidado Tá dentro do 4, beleza Tá, com 4 Peguei Ok, só fiz um 3 até aqui Mas é isso aí De Nook ainda Ah então Parece que eu sou o último Não é mãe? Aí, eu já deitei um maluco ali Ah, alguém roubou Mas tudo bem Viu, Nicholas? Viu? Aprendeu? Ainda Nossa senhora Aprenderam? Na moral, aprendeu? Aprendeu, é sério, tô brincando não Aprendeu Essa cabezinha Aprendeu 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 Obrigado.